A gente separou aqui umas perguntas também pra fazer pro seu Houston, o Jurandir vai pegar ali, tá bom galera? E depois galera, também lá no canal de Jurandir, o Jurandir vai fazer um vídeo paralelo também aqui com o Houston, a gente tirou aqui um tempinho pra fazer uns vídeos aqui com ele e ele tá cedendo esse tempo aí o espaço pra poder fazer esses conteúdos, beleza? Tá preparado aí, Jurandir? Pessoal, tamo aqui, pergunta número 1 aqui, a gente fez o caso de 15 perguntas, a gente não vai fazer todas aqui de vídeo, mas vamos fazer, qual a melhor árvore de plumagem que tivemos ter visto? A cor, melhor cor, foi na árvore se eu tivesse na árvore, né? Eu já vi, você fala no geralzão assim? É, na cor assim, eu tive um galo que ele tinha uma cor assim que eu gostei muito Ah, especificamente, assim, é difícil de falar, sabe? É difícil de lembrar, assim, o indivíduo assim, que marca a gente, que tem muitas árvores de cor bonita, mas eu sempre achei bonita a árvore pintada, sempre achei bonita, até tava mostrando pra vocês ali, né? A gente vai mostrar pra galera pra vocês, né? Eu tenho o plano de fazer uma linhagem de charroa pintado, e fazer uma linhagem nessa direção, sabe? Paralela com o meu, é claro, tudo com sangue charroa aqui, trabalhado, e um visto de morfologia boa, mas visando essas características de mancha. É que desde menino eu sempre fui apaixonado por galinha pintado, eu acho muito bonito. Segunda pergunta, Jurandir. Qual o criador que o senhor admira, assim, mas você tem uma admiração grande? Um criador que o senhor tem uma admiração grande? Assim, pelo trabalho... Ah, essa é uma pergunta... Delicada, né? É delicada que você fosse citar... Que engraçado que nos vídeos anteriores, né, com os outros criadores, aí... Ah, essa é uma pergunta complicada, porque a gente gosta de um, de outro, aí se a gente falar só de um... Não, o negócio sabe por quê que é delicada as coisas? Tem! Assim, eu não vou falar especificamente o criador, porque é complicado falar isso, é... É muito delicado isso, porque fica uma coisa... Outra pessoa, talvez, amiga da gente também, pode ser um pouco sentido. Verdade. Mas tem, sim, os criadores que a gente admira mais em questão de seleção. Esse é mais criterioso. Não tô levando pro lado pessoal, nem nada, não. É... Tem as linhagens que funcionam mais. Se você for reparar, então... O que é melhor, se eu não dizer assim pra gente, em questão de... Qual que é o melhor criador e tal, é o que mais funciona pra você, no seu acaso. É a linhagem que mais deu certo, cara. Gente, é só resumir isso aí. A gente tentou colocar o Houston na saia justa aqui, mas ele é super inteligente. Ele é super inteligente, mas o que ele falou, galera, é verdade. A gente simpatiza muito com o trabalho de uma pessoa, com o trabalho de uma pessoa que é um pouco parecido com a nossa. O Houston é um selecionador de indigantes. Então, ele falou o quê? Aquele cara que seleciona, o cara mais criterioso. E é isso mesmo, galera. E não significa que esse seja o melhor criador. Mas é o cara que trabalha mais ou menos parecido com a linhagem, com a... Com a forma que o Houston trabalha e ele, né, tem essa visão aí também. É, e outra coisa, assim, até agora, até nesse momento, assim, tem um criador que eu me edifico mais, que funcionou mais a linhagem e tal. Mas, e... Eu sou... Eu tenho aves de outros criatórios aí que eu nunca coloquei na minha casa. Estou fazendo teste aqui em casa esse ano pra ver o que que acontece. Até eu tava falando com vocês aqui, ó. O que eu quero ver de perto. Até tem... Vocês estão no WhatsApp e tudo aí. Tem uma nova tendência aí, surgindo no meio de um gigante e tal. Mas vem de encontro com o que eu falei. Um lado é bom. Mas tá tirando nós da zona de conforto. E o bicho tá caminhando mais pro lado de índio. É, não só gigante, tem que ser índio. E só que eu tô testando. É uma coisa que eu parti pra esse lado e de ponta cabeça e tal. E vou arrastar só isso aqui e vou acabar com o meu plantel. Nunca. Nunca. Eu tenho uma linhagem. Graças a Deus. Tem que ser preservado também, né? A minha linhagem tem uma história. Graças a Deus. Não tô falando por... É... Arrogância, não. Mas... Ela funciona. O bicho presta. Né? Não é igual muita gente tá achando que... Ah, agora tem uma nova tendência e as outras linhagens vai pra fora. Não presta mais. Tem que partir pra esse lado. Não é assim. A gente tem que ponderar as coisas. Tem que ir devagar. Tem que... Ver um... Conseguir certinho. Pra não dar um passo errado. Porque... E se se acabar com os bichos partirem pra um rum só e isso não funcionar? E se der errado. É verdade. E aí? Qual a terceira aí? Olha, a terceira eu nem vou falar. Porque ele vai voltar mesmo na primeira e vai voltar na base que ele já contou da história dele. Aham. Mas essa aqui... É... O senhor já teve... Tem ou teve lucro em um gigante? Sim. Um gigante da lucro do senhor? Com certeza, né? Eu... Tava falando de seguir nos indígenas, já falei em outros vídeos. Eu sempre mexi com cavalo. Eu dormi em cavalo. Provei cavalo durante uns 20 anos. Ah. Eu dormi cavalo desde menino. De moleque eu já montava cavalo. Ah, essas coisas aí... Virou profissão, né? Até falei, eu morei um tempo fora pra mexer com cavalo. Aí parei um tempo pra criar indigante. Só que depois eu comecei a criar indigante, eu mexi com cavalo e com o indigante paralelo. Só que o indigante foi ficando melhor que o cavalo. Aí chegou um ponto até, até as minhas estruturas aqui, vocês filmam aqui, ó. Aqui é pra cavalo. E as adeus serviu pra me criar indigante. Não precisei de fazer outra estrutura, né? As baia dos cavalos serve pra me criar os pintinhos. Vai servir pra me fazer umas baia de recria e tal. Vai me ajudar. Mas, com certeza, o indigante hoje é... Compensa muito, sim. Vamos lá, próxima. Qual mais ou menos, se eu sou de cabeça, uma taxa de descarte aí? Então, de cento em fim, quantas mais ou menos, assim, de taxa o senhor fala assim, mais ou menos, lembra da bomba? Bão mesmo. Bão. Acima da média, vinte. Vamos dizer assim, entre macho e pênalti. Mais pênalti. Mais pênalti, né? É, bão. É, bão. Descarte é vinte por cento. Não. Descarte não. É. Aí não é descarte. Tem outra etapa, não é o descarte. É porque tem o que é acima da média, tem o bicho na média e tem o descarte. De cem, vamos dizer assim, vinte acima da média. Uhum. Franga de um metro ou perto de um metro, de morfologia boa, frango de um metro e quinze ou mais um pouco, de morfologia boa, essas coisas. Não tem o que é acima da frente boa, de rabo. E da média pra cima. É. Vamos pôr vinte por cento. Dá. Vamos pôr que morre. Se você cuidar direitinho, morre dez. Só vai que não chega a morrer não. Muitos de ter vinte e vinte e vinte e vinte graças à vida é muito pequeno. Acho que não chega a dez não. Em casa cem, não morre cem, não morre dez. Mas quando depois vai ficando grande, quando é acima de cem, alguma doença e tal. Mas vamos pôr dez, ó. Descarte. Um pouco da perna bamba, perna torta, pico muito comprido, rabo muito alto, canela fina. Aí, essas coisas tudo. Vamos pôr que dá mais uns vinte. Não deu trinta, né? Mais uns vinte que vão. Aí o cinquenta é mediano. Tem, né? O cem tá dentro do padrão pra você dizer. Se não é ave excepcional e não é ave ruim. É uma ave boa. Você consegue vender ela bem ainda. Galera, a gente chegou aqui nessa pergunta num ponto que eu achei muito bacana. Os outros criadores também seguiram a mesma linha do Houston. Que é a questão de falar pra vocês que tem um descarte no Indigante. Ele falou agora de perna bamba, perna torta, bico fora do padrão, rabo muito alto. O Houston falou isso, os outros criadores falaram isso. Porque é o que a gente queria passar pra quem tá iniciando. Que acontece, né Houston? Acontece bastante. Vinte, descarte no Indigante. Não é só mil maradinhas. Vamos agradecer uma coisa aqui. Você perguntou desses cem quentinhas, esses índices aí, ó. Só que é de determinadas linhagens. Tem linhagens que você vai comprar aí. É muito melhor. Tô falando mal de linhagens ninguém não. Quatro linhagens já tá conseguindo um resultado melhor do Indigante. Quem já tá conseguindo uma ave melhor, ave acima da média. Isso eu tô falando do índice de gente que já tem um nível melhor. Se você pegar de qualquer criador do Brasil aí, o índice de descarte é muito maior. Muito maior. O comentamento é muito pequeno. Isso é porque o senhor faz a seleção. A seleção ajuda isso. É, rigoroso. Eu falei isso no Goro aí, que a seleção ajuda isso mesmo. Quanto maior a seleção de aves, menor o índice de descarte. Menor o índice de descarte que vai sair lá. É, porque o senhor prefere, eu não sei se o senhor prefere, mas eu sei que o senhor prefere vender aves adultas. É, qual o maior motivo que o senhor faz só vender aves adultas? Ah, o primeiro motivo a gente tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser sensato e falar a verdade. É inviável você vender pintinho e ovo de uma galinha boa ou de um galbão. Não faz sentido. Não tô falando nada de quem vende não. Quem vende gosta de vender lá, tá dando certo e tudo. Não tô falando mal da aves de ninguém, que não vai dar certo nem nada, não. É critério da pessoa lá, do criador que tá criando as aves dele lá e acha que compensa vender. O pintinho ou ovo, eu acho que não compensa, não. A pior das hipóteses, se você vender, vamos pôr, uma dúzia de ovo de... Vamos pôr 500 reais, que é um preço bom, né? É um preço razoável. Não é todo mundo que consegue vender uma dúzia de 500 reais. É pouco que o criador consegue. Alguns vendem até mais caro. Mas a maioria é bem mais barato porque é isso. Vamos pôr 500 reais, você conseguir é bem vendido? É. Aparentemente é, né? Não é muito cheiro, né? Quase meio salário mínimo. Se você tirar na pior das hipóteses, uma franga mediana e já pegou 500 reais pra trás, não faz sentido. Você cria um pintinho da casa aí? Um requinte, um requinte por 100 reais. Não tem cabimento, né? Não tem preço. Não tem cabimento. Então é isso, galera. É muito bom. Até eu falei pro Rio de Janeiro. Até eu falei pro Rio de Janeiro. Você vende aí o vende ovos. A gente perguntou, ele vende aves adultas. Perguntei se podia colocar aí um contato pra quem tiver interesse em comprar. Então, quem quiser entrar em contato com o Rio de Janeiro, vocês já vão estar sabendo através desse vídeo que ele só vai vender aves a partir do oitavo mês, Rio de Janeiro. É, só acima de oito meses. Acima de oito meses. E até bom, galera, porque você tá pegando o bicho. Se você sabe como é que tá a característica, ele já tá praticamente na fase final dele. Você não vai selecionar, né? É, você já comprou pra você fazer a sua seleção. Então é muito bacana. O que eu faço é assim, ó. O vento que o cara tá vendo. Não vendo ilusão. Aquelas coisas por lá. Você compra esse franguinho aqui. Vai virar uma coisa de louco. Isso aqui vai chegar um metro tanto. Essa franga vai chegar um metro tanto. Sem ter certeza se varia de caralho. Não tem como provar, né? Não tem como garantir que não. Pode ser que chegue. Pode. Mas pode ser que para. Viva uma franguinha comum. Aí eu vendo o que é. Até tava falando pra vocês ali. Eu faço um vídeo pra que eu vou vender aço franco. Franco. Ah, faz um vídeo pra mim. Eu tento fazer um vídeo o mais natural possível. Solto. Se o rabo é daquele jeito, é daquele jeito. A cabeça é daquele jeito. A barbela. Tá andando. Se desloca a perna ou não. Se a asa é desencaixada ou encaixada. É aquilo ali. Tô vendendo a realidade. Verdade. Galera, até nesse ponto que o Rilxo tocou. Para o pessoal que quer comprar ovos. Que quer comprar pintinhas. O Rilxo já acabou de falar. Cuidado. Porque se alguém prometer pra você. Ah, esse pintinho vai ficar. Não. Ele não tem como garantir aquilo. Então é por isso que o Rilxo prefere vender ovos grandes. Mas tem gente que quer comprar o pintinho. Então você que quer comprar o pintinho. De algum criador no criatório. Você já também compra. Sabendo que ali você tá apostando. Você não tem certeza. É. Porque assim. A gente fala. Tem criador que quer vender assim. Mas também tem gente que só quer comprar assim. Até por causa da condição. As vezes o pintinho. Pra ele sair mais em conta. Mas. Vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai comprar aquilo. Você não vai ter certeza. E se vai dar bom. É outra coisa. É. Volto a repetir aqui. Eu não tô falando mal de genética ninguém não. E nem sou contra quem vende ovo e pintinho não. É a forma do seu trabalho né. Cada pessoa tem o critério dele. Se ele acha que compensa. Então vende. Eu acho que não compensa. Vender ovo e pintinho. De ave acima da média né. Agora de ave mediana. Aí compensa sim vender ovo e pintinho. Porque ela bota mais todos os outros. Muito mais. Produz muito mais. Só que não vai dar aquele bicho. Pode ser que saia no meio desses um ou outro aí. Não saia assim um acima da média. Mas a maioria é mediano. É verdade. Aí a pessoa frustra né. Quem compra. Por isso que é bom comprar já sabendo né. Também. O que tá fazendo né Rio. É. Mas tem gente que tem ave boa que vende pintinho. Se eu falo pra você que tem. Eu falo só. Não vou citar nome de ninguém aqui. Pra igual tu falei negócio do. Você falou negócio de. Qual linha acha que eu. Prefiro e tal. Trabalhar aqui em casa. Mas. Tem que tem tem. Não é. Assim. Acontece dar errado. Acontece. Dar um. Um bicho fora. Assim da média. Mais baixa que a média né. As mais fracas. Tudo. Mas acontece dar um bicho bom também. Tem gente que consegue vender pintinho bom. Um de hoje bom. Tá vendo aí galera. Tem os criadores honestos no meio né. Exatamente. Tá vendo galera. Não pode generalizar que todo mundo é ruim né. Isso. Muito. É. Obrigado. Tô por estar respondendo a essas perguntas. O senhor foi. Transparente. Foi sincero. Falou sua opinião. E o que é bom. Pra você. Mas também. Sabendo que. Tem pessoas aí. Que faz de forma diferente. Que pode dar certo também. Isso aí vai ficar a critério também. De quem tá comprando. É. Agradecer por ter aberto as portas aí. No seu rancho. Pra gente poder conhecer. É. Tratar a gente super bem. Deu a liberdade né. Deu a liberdade. Pra gente tá aqui. Fazendo esse vídeo. Fazendo essas perguntas. O Jurandir galera. Tentou colocar ele na saia justa. Não tá vendo. Foi eu não viu. Tá certo. Mas. O Houston respondeu de forma super inteligente. É um cara super experiente. E é isso que a gente quer trazer no canal. A gente quer novo. Mas a gente tá aí na mídia. Fazendo vídeo. Pra tentar. É. Jogar aí. Pra maior quantidade de pessoas. As informações sobre o indigante. A gente depende de pessoas. Como o Rio. Como os criadores. Mais experientes. Pra poder passar. O conteúdo certo. Pra você. Pra vocês conhecerem o indigante. Na íntegra. Né. Com respostas. E com tirando dúvidas aí. De verdade. Com pessoas que entendem. A gente vai mostrar também aí. A gente já filmou aqui. Algumas aves adultas. Do Rio. A gente vai ver agora. A recria dele. Obrigado mais uma vez. Rio. Tem vídeo lá no canal. Do Jurandir também. Tá bom. Ele vai soltar os conteúdos top aí. Pode falar. É. Você falando aí. Eu tenho aberto a porta. Tudo isso. Mas que é importante pra mim também. É importante pra todo criador que vocês visitem aí. Você tá divulgando o trabalho. Porque não é. É um ajudando o outro. É uma união né Rio. Acho que. Da galera nova. Tem gente que talvez pense. Ah. Esses meninos que eu tô fazendo esses vídeos aí. E isso aí. Só ajuda eles. Que visualização. E número de inscritos. E depois. Lá no Youtube. Conforme o tanto lá. Começa até a receber né. E tudo. Mas. Quem que você está fazendo assim. Essa divulgação aí ó. Isso aqui ajuda também. Eu tô divulgando meu trabalho também aqui ó. Vai ajudar eu vender minhas avas. Eu preciso também. Verdade. Verdade. Obrigado. 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 Obrigado Rio. Valeu galera. Vamos agora ver a requinha do Rio. Beleza. Valeu. Galera. Não esquece de se inscrever no canal. Para não perder os próximos vídeos. E também não esquece de apertar o joinha galera. Aperta aí no like. Que isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha também o link desse vídeo. Em todos os grupos de Whatsapps de galinha geral. Beleza. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo. Tem todas as redes sociais do canal. Tem o Instagram. A página. E o grupo no Facebook. Segue lá. Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na criação. E também tem o meu contato. Para quem quiser comprar chocadeiras. Ou criadeiras para pintinhos. Sem precisar pagar o frete. E tem um material muito bacana. Para quem quer iniciar na criação de índio gigante. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Indigante WSRN. O índio gigante aqui da cidade de Natal. A capital do Rio Grande do Norte. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.